Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 14. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Esse é o relato do final da prisão de José no Egito. Deus estava com José na prisão e sabia a hora exata de libertá-lo. José não fazia ideia de como ele seria liberto, mas se sentou no escuro e não se preocupou com isso. Ele colocou-se totalmente nas mãos de Deus. Ele teve uma fé excepcional e Deus o resgatou de forma miraculosa. No Salmo de número 105, versos 17 a 21, o salmista descreve esse maravilhoso livramento, dizendo Que descrição maravilhosa de libertação! Foi realmente extraordinária! Enquanto ele estava na prisão, José adoraria ter alguém que intercedesse por ele. Podia ser, quem sabe, o seu pai, o copeiro-chefe ou o potifar, seu mestre anterior. Ele teria com certeza aproveitado a oportunidade. José teria aceitado a ajuda até mesmo da esposa de potifar, caso ela se arrependesse do seu pecado. Entretanto, Deus não escolheu nenhum desses métodos, pois queria que o rei proclamasse a liberdade de José. Ele fez isso para que sua libertação fosse um evento público e espetacular, especialmente porque José foi elevado a uma posição que estava apenas abaixo do rei. Nós também devemos aprender a confiar no Senhor e a esperar por ele, assim como José fez. A sua fé o capacitou para aguardar pacientemente por um longo tempo, mesmo que ele não soubesse quando seria libertado. O exemplo de José deve nos encorajar a enfrentar nossas prisões emocionais, financeiras, físicas, profissionais, com a mesma paciência e confiança que José, mesmo que não consigamos ver através dos nossos olhos físicos nenhuma saída ou perspectiva. Precisamos saber e esperar a hora certa de Deus agir. Esse sempre será o tempo melhor. Nunca se esqueça que Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele sempre age no tempo e na hora certa. Não sei quanto tempo você está esperando por essa manifestação de Deus em sua vida, mas não importa o tempo. Acredite que Ele vai agir. Persevere, confie e entregue-se completamente em suas mãos. E na hora certa e do jeito certo, você vai contemplar a manifestação gloriosa do poder e da misericórdia de Deus. Se você acredita nisso, ore comigo. Querido Deus e pai, a história de José nos mostra que o Senhor age na hora certa. E o que precisamos ter é paciência para esperar o momento certo do Senhor agir e do Senhor se manifestar de maneira poderosa em nossa vida. Com certeza, muitos de nós estamos vivendo em nossas prisões emocionais, físicas, espirituais. Esperando o momento pelo qual a Tua mão conduzirá as coisas de tal forma que a nossa liberdade seja proclamada. O que queremos é que o Senhor haja de maneira total e completa na nossa vida. Mas enquanto esse momento não chega, mantenha firme a nossa fé, a nossa confiança. Nos dê paciência para não desistirmos. Nos dê perseverança para continuarmos a simplesmente nos colocando completamente nas Tuas mãos. E com a certeza de que no momento certo o Senhor vai agir, que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida e desenvolvida na Tua presença. Toma, Pai, mais uma vez nesse dia a nossa vida nas Tuas mãos. Abençoa-nos. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê mais um dia de grandes vitórias e bênçãos. Não se esqueça, se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Igreja, o NASPC. E deixe abaixo aí os seus pedidos e nós vamos com certeza orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.